Bem-dizemos, ah, por fim, ah, o Teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Irmãos e irmãs, vamos rezar o Terço, como Nossa Senhora aqui pede. Quero que rezem o Terço todos os dias. Vamos meditar nesta tarde nos mistérios gloriosos do Santo Rosário e unimos-nos a todos aqueles que rezam, especialmente aos nossos irmãos que estão unidos a nós através da internet. No primeiro mistério contemplamos a ressurreição do Senhor Jesus e vamos pedir neste mistério de forma especial por todos os doentes lembramos os doentes das nossas famílias e aqueles que estão sós, que estão desanimados, aqueles que perderam o amor pela vida e que vivem em angústia e desilusão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Vamos pedir neste mistério por todos os nossos irmãos que são perseguidos por causa da sua fé. pelos jovens que têm que viver a sua fé de forma escondida, porque não têm liberdade. Pelas famílias que gozam a sua fé de forma clandestina, por todos aqueles que se escondem por causa da sua fé, por causa da fidelidade ao Senhor Jesus, para que sintam a presença e a proteção de Deus e da sua Mãe e da nossa Mãe, Nossa Senhora. Pai Nosso... O Pai Nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto. Amém. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Neste mistério, vamos pedir por todos os jovens que se preparam para o sacramento do Crisma e por todas as crianças que se preparam para a primeira comunhão. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quarto mistério, contemplamos na Assunção da Santa Virgem ao Céu em corpo e alma. Vamos pedir neste mistério por todas as famílias, especialmente pelas famílias da Ucrânia, pelas famílias que têm filhos na guerra, pelas famílias que a guerra destruiu, pelas nossas famílias, e por todas aquelas que mais precisam das nossas orações. Pai Nosso, Pai Nosso, O Pai Nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Rogai por nós, que recorremos a vós. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto. Amém. A 13 de outubro foi o seu adeus. A Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria como rainha. Vamos pedir neste mistério por todos aqueles que se recomendaram às nossas orações. e vamos pedir também por todas as intenções que no mundo inteiro são confiadas a este santuário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo Francisco e Jacinta Marto. Todo o mundo a louve para se salvar Desde o vale ao monte, Desde o monte ao mar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó Maria concebida sem pecado, 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 rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pela sua saúde e pelas suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, cheia de graça, ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, salve a Rainha, Mãe do Misericórdia, Jesus, que é a nossa salva, a vossa grandeza, a liberdade, a vossa grandeza, a vossa grandeza, a vossa grandeza, nem a glória e a glória e a recorde. Vossa grandeza, Jesus, que é a glória e a glória e a glória e a glória e a glória. E depois deste Rio de Janeiro, estarei a Deus, vem-nos que lhe z quarterback, lhe zא, ó Maria concebida sem pecado, rogai-te a nossa salvação, que é o Senhor, viva-lhe a glória e o nosso Cristo. Vamos consagrar-nos a Nossa Senhora nesta tarde A nós e às nossas intenções Convido também todos os nossos irmãos que rezam connosco através da internet A que façam a sua consagração À Mãe do Senhor, para que ela nos apresente a todos Ao coração do Seu Filho Jesus Ó Senhora minha, ó minha mãe Eu lhe ofereço toda a vós E em prova da minha devoção para convosco Vos consagro neste dia e para sempre Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa Lembrai-vos os pretenso, terna Mãe, Senhora nossa Ai, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa Vou agora benzer os objetos religiosos que tentes convosco I will now bless the religious objects Benedico ora lhe objecti religiosi Agora bendigo nos objetos religiosos Oremos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assistivo dignamente os vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Para todos vós, uma santa tarde Irmãos e irmãs Para os que quiserem, podem participar na missa Às 15 horas Na Basílica da Santíssima Trindade Os que vão regressar Uma boa viagem E um feliz regresso aos vossos lares Idem em paz E o Senhor vos acompanhe Salve, salve, pastorinhos Nosso encanto e alegria Salve, salve, pastorinhos Prediletos de Maria Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta Rogai por nós Amém O que é isso?